Ainda não encontrou aquela skin daora pro seu console? Então compre na Pop Art Skins e Videogames Informática no Melhor Preço, é na Nova Era, links na descrição. Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo, hoje trago pra vocês finalmente a volta da nossa série do Need for Speed Payback, que vocês pediram muito pra eu voltar galera. E hoje já voltando com grande estilo, olha que carro tá ali galera, exatamente, achamos aqui um Mazda RX-7 raríssimo, que agora voltou a spawnar no mapa, porque foi lançada uma atualização onde você poderia achar RX-7 e outros carros, eles somem, e agora nessa nova atualização de hoje que eu tô gravando, você pode achar o RX-7 novamente e colocar na sua garagem esse modelo que é localizado aqui no canto do mapa, bem na direita aqui ó, Bem nesse posto de gasosa, aqui no interior do mapa galera, então aparece essa mensagem, carro abandonado disponível, ele tá aqui, se ele não tiver aqui você vai em postos da região, que você vai ver estacionado por perto, então vamos pegar, olha que lindo esse RX-7 velho, vamos transformar num carro muito louco hoje pra fazer corridas, então arrebenta no seu like, deixa o seu gostei, bora bater a meta de, quanto que é a meta aqui do Payback? 4 mil, eipa, já peguei aqui, quanto que é a meta do Payback? 4 mil likes, vocês conseguem 4 mil? Então já se inscreve no canabelo do Plays, ó, pera aí ó, agora tem polícia, eiii, agora tem polícia, agora tem polícia no mapa, caraca ó o barulhão do RX-7 velho, motor, rotary, aquele motor muito louco lá, que é tipo um V, mano, já deixa o seu likezão, marca o sininho e galera, eu quero pedir muito desculpa pra vocês de não ter postado mais Payback, eu achei que vocês não queriam mais Payback, achei que vocês não estavam curtindo tanto a série, e aí eu fiz uma pesquisa no meu Facebook, por isso é muito importante você me seguir nas redes sociais, vocês queriam muito o Payback de volta, e agora eu vou zerar com vocês, tá galera? vou zerar o Payback agora sem frescura, com muito mais frequência, não sei quem tá mandando mensagem aqui no Messenger, então já me segue no Face, velho, que a galera me chama tudo lá então tamo aqui com o RX-7, esses farolzinhos pro Pup aí, que eu acho muito lindo, ele já tá bonito, ele não tá tão original assim não, tá com o escape diretão, vamos dar uma fuga na polícia, foi lançado aí a atualização Speed Cross, né, que são algumas corridinhas novas, esses carros novos aqui que eu vou cobrir pra vocês, e vou trazer várias novidades e claro, vou zerar o game, né galera, trazer mod, aí tem bastante mod, já manda aí pros seus amigos que eu voltei com Payback, o canal já tá voltando com tudo porque no final do ano eu fui relaxar e tal, acabei relaxando demais e agora em fevereiro tamo junto aqui, sei que vocês estejam vendo em março, aí vocês já viram bastante novidade aí eita, vai, ó o Drift no Rotary, ó o Drift caraca, mano, esse carro é muito louco, meu sonho é ter um RX-7, um Supra Skylinezão, ó o caminhão da Coca aí, tava tendo até evento de caminhão da Coca então vamos lá galera, a polícia não, os gambé não saem de perto, velho será que agora vai ter polícia em todo o mapa? será? ou na fuga, velho, porque normalmente essas fugas aqui, elas são automáticas, né é só chegar perto do destino que a polícia sai eu acho meio bizarro isso, acho que isso não deveria acontecer mas vamos lá, dar uma aceleradinha até que não tá correndo tanto, mano, eu acho que o Payback não devia ter essa trava essa limitação aí eita, a polícia voando muito blindado a caminho eita, SUV aí do Most Wanted vamos dar uma fugazera como que eu tô melhorando aqui meu Deus, capotei o carro da polícia aqui, mano subi no barranco aqui eita, o RX-7 tá como, galera? vai ser um carro esperto aí pro Drift, hein espero que ele seja Drift mano, senão eu vou montar vários setups diferentes ó, tem banco esportivo já o negócio tá correndo a príncia já saiu, tá vendo, ó são essas fugas automáticas que eu acho que o Payback sabe, você deveria realmente fugir da polícia mas é um capote monstro com ela ali estamos chegando aí eita! quase que eu capotei agora vamos chegar no RAV e tem vários, velho tem o que? uma BM nova, antiguinha tem vários carros aí pra gente tá fazendo um turning perfeito é a batida perfeita, moleque vamos ver se ele vai falar alguma coisa, não aí, ó, meu Camaro eita, ó, carregou agora ó, eu já trouxe vários desses, galera e quero trazer um turning bem legal pena que não é de Drift sem o... nossa, tá tudo sujo o carro, velho vamos apertar Y aqui pra ver o carro olha essa roda do Mazda tudo enferrujado tava onde esse carro? na represa Billings, velho os caras jogaram esse carro no mar, velho vai ficar tudo enferrujado desse jeito essa pintura meio estranha mas vamos dar uma consertada nele, né vamos ver o que eu tenho aqui de... de especialista faz tempo que eu não vejo o meu inventário aqui faz tempo que eu não entro no jogo então vamos o que? vamos dar aquela rebaixada Monster, né já pra começar no jeito com a volta do Payback para-choque ó, para-choque no... opa vou montar um turning louco galera, vou colocar um para-choque desse aqui que tá bem bonito acho que seria... é, pelo jeito eu já coloquei no título do vídeo não vou colocar nenhum splitter vamos ver o que tem de capô aqui nele, velho tem o capô original nossa, tem capô da hora, hein mas pela build que eu tô fazendo aqui vou colocar o capôzinho original deixa eu ver o que tem de farol, velho só tem isso de farol, mano não tem como colocar um pop-up diferente nele porque tem alguns faróis diferentes como se vocês já viram em filmes já viram aqui em alguns lugares olha só vou colocar um desse aqui que tá mais bonito já pra... né dá aquela mudada deixa eu ver o que tem de retrovisor aqui, cara eu posso pegar um desse aqui, Mazda, né vidros, vamos dar uma escurecida nele pra não colocar aquele... um filme bacana pra polícia não ver a gente agora dá pra colocar camada inteira de porta aqui saia as laterais vamos ver alguns... eita, caraca já gostei dessa... nossa, gostei desse aqui, mano ô louco, velho vamos ver aqui de lateral se a gente coloca uma original ou uma largada se fica legal acho que por alguns detalhes eu vou deixar a o que? a original, né pra gente ter esse aqui então vamos ver aqui de para-choques, velho para-choque traseiro quero colocar um para-choque... ué, cara sério? sério mesmo? que eu tenho que tirar esse difusor aqui? deixa eu ver o que dá pra fazer não, placa quero arrancar esse difusor bom, acho que eu vou colocar esse aqui, né sem difusor vamos ver se agora ele deixa... ó... rapaz é isso aí que eu queria um para-choque diferente tampa do porta-malas, né vamos deixar a tampa original pra ficar tudo bonito aqui deixa eu ver as lanternas eu acho da hora essa... na verdade todas elas são fumê na verdade a original do RG7 nem é fumê mas vamos colocar aí fumêzinha pra ficar bonito agora um aero... nossa, olha o aero original também, cara ó... pra quem acompanha meu Civic eu tenho um Civic 95 na vida real já vai um spoiler aí já só vai esperando spoiler literalmente, né bom, vai um desse aqui apesar que são aerofólios bem pra drift mesmo vamos colocar o sistema, vai são de som vamos gastar um dinheiro aqui temos 210 ali na conta então deixa eu ver o que tem mais aqui pra mudar, velho tem o difusor que eu já coloquei vamos mudar a exaustão aqui nossa, olha o cano, velho olha o... nossa, vai o spoiler também pra quem quer ver meu Civic 95 mano, esse vídeo aqui tá cheio de spoiler já, velho também que a gente tá montando um RX-7 aqui, mas... mas tudo bem agora só vamos mudar essa roda nojenta aqui vamos ver o que dá pra fazer aqui, pneus, velho eu queria colocar um Toyotires mas todos eles tem essa marca assim, eu não tô afim então vamos ver aqui colocar uma pinça, legal colocar uma pinça Brembo é óbvio, colocar uma pinça bem grande da Brembo e o disco vamos colocar um disco bonitão assim, furadinho que eu acho legal e rodas, galera vamos ver uma roda interessante aqui, né galera, eu vou colocar essa roda aqui porque a réplica que eu tô tentando fazer não é tão bonita assim e a réplica seria um cromado do tipo aplicar todas as rodas deixa eu ver aqui esse cromadex aqui que ele... nossa, velho olha que louco, cara vamos só dar uma aumentada aqui no ar... nossa, agora ficou ar o 20... nossa, cabuloso demais, galera demais não ficou muito louco esse RX-7 aqui, velho nossa você colocar qualquer cor nele aqui vai ficar muito louco deixa eu ver se dá pra baixar mais nossa, não assim tá bom senão vai ficar muito socado e eu não tô afim de estar muito socado aqui é lógico, é lógico que a gente vai montar o Veloz e Furioso o carro do Dominic Toretto galera, do Dom bom, é isso aí tudo bem que a roda não tem aqui no jogo eu coloquei uma roda do meu agrado mas olha só velho, o side o body kit tem também o do Han, né o RX-7 do Han de drift mas como a escala não é de drift não adianta eu colocar então, galera olha que muito louco, velho olha que muito louco, mano caraca deixa sua nota de 0 a 10 com essa lateral aí da equipe do Toretto velho, o side do Toretto na placa dê agora a sua nota de 0 a 10 eu achei cabuloso demais se eu não me engano vamos colocar um nitrox vermelho se eu não me engano a cor do neon também é vermelho mas provavelmente eu acho que eu nem tenho nenhum eita, eu coloquei verde ah não, tem o vermelho caraca, eu tenho nenhum vermelho aqui, cara meu Deus sou muito rabo deixa eu ver aqui se tem uma fumaça não tem uma suspar não tem nossa, agora é 0 agora é 10 é 10 se você não der 10 você não deu like nesse vídeo você não se inscreveu, mano então, vamos dar aquela saída monstra que já ficou muito maligno vamos lá na performance oh, 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 oh olha só eita, até oh, é que ele colocou a cabeça pra fora até bugou o jogo peraí beleza, Toretto Olympic City quem sabe das referências sabe que é Olympic City né, galera olha o farolzinho up aqui DT cara, que louco com esse neon, velho nossa, trocamos escape ficou cabuloso mano que lindo é 10 eu sempre quis ter um carro desse agora então vamos ver quanto ele tá de máximo aí na quarta marcha fez 200 vamos ver se lá na oficina a gente melhora alguma coisa nele, velho olha só, mano vai, 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 vai 2, 4, 5, hein o máximo, hein ó beleza, cheguei na autopeças vamos ver o que já dá pra comprar aqui, velho nossa, olha só tudo up aqui capacidade de nitro vamos comprar tudo é o seguinte, galera nosso carro chegou a 388 cavalos de força 288 km por hora ao máximo tem muita capacidade de nitro e muita frenagem é um carro que vai correr muito então bora fazer o nosso teste fiz várias trocas aqui ó, como tal veio o site do Dom vamos ver se ele é bom mesmo ali nas retas mesmo igual aquele racha inicial do primeiro Velozes que ele aposta o carro com o Brian O'Connor será que o Dominic Toretto o Dom vai acelerar? porque o jogo tem o limite né, dos carros por isso que a gente tem que fazer nas trocas o Zentão já chegou berrando mano, olha esse escape o barulho ficou muito monstro vamos ver se 288 ele trava ou com o nitro na reta o Dominic consegue apertar o botãozinho, ó ó o botãozinho o botãozinho que ele usa pra bater o Brian no fim da corrida ó lá, 288 mas aqui na reta a gente vai fazer o seguinte vai apertar o botãozinho vamos ver ó lá 300, velho 300, galera 300 já comenta aí, mano olha só nossa, vamos dar pau em muito carro aqui é isso aí vamos fazer uma corrida que 300 a gente já chegou vamos fazer aqui a corrida com a RX-7 no posto a corrida da madrugada velho nossa, vai ser igual o Velozes, mano vamos aqui corrida da meia-noite vamos ver com quem a gente vai correr se iniciar vai ser muito louco então ó, vamos ver ah, não vou apostar lógico uma graninha é sempre bom e nossa continuidade da história eu vou dar nos próximos episódios porque a gente precisa terminar algumas coisas pra roubar um caminhão com uma Lamborghini velho dourada de ouro vai hoje é mais pra montar esse carro aqui fazer uma corridinha vamos que vamos e mostrar pra vocês essa novidade, né do RX-7 que é um carro novo uma atualização nova que você pode pegar agora uou ó nossa, Porsche 350 ó, o Coringa é de Golf você acha que Golf pega o pai? ah, tá bom beleza ó, ó, ó é Drift de Golf, amigão? ha, ha, ha vem que vem vai acelerando o nosso carrinho galera, vem atrás ó, ó olá vem na contramão mas tem que ficar na contramão senão não faz o desafio aqui vambora acelera nossa, velho tamo muito tamo mitando aqui já ó, e vem é carro de corrida fazendo Drift porque o RX-7 ele tá muito bom de freio então a gente pode abusar aqui sem limites que não tem problema ó, ó Drift ó, ó, ó vem pro pai vem pro pai vem na corridinha ó, já voltei como no Payback mano achei que eu ia estar enferrujado só que não só que não tá me lembrando muito veloz, cara isso aqui apesar que ninguém faz Drift no primeiro filme quase mas vocês entenderam a referência aqui ó, ó galerinha tá vindo atrás ah, só pega só pega e a galera tá fazendo Drift também, velho caraca vem que vem tá bem acertado esse carro hein, mano a gente acertou muito bem e galera próximos episódios ainda essa semana não tô zoando agora a gente voltou de fato então já deixa seu likezão, mano vem que vem e ativa o sininho óbvio, né senão você fala ah, mas é o Beloto não lançou o episódio você marcou o sininho chegamos vamos ver quanto de grana a gente vai ganhar nessa brincadeira vamos ver fracassou no desafio como assim? não, não fracassei em nada não aí, a aposta foi boa resultado cadê minha grana? ó boa técnica aí pra ganhar um dinheirinho 20 pau na conta vamos ver um speed card bom aí freio opa peraí não, não, não vamos trocar por points por pointos a galerinha tudo aí ó cadê a buzininha? vou tirar foto aqui tira foto do pai aqui então é isso aí galera valeu até os próximos episódios deixa o like, se inscreve comenta sua nota de 0 a 10 e qual carro você quer que eu tune no próximo episódio meu Loto vazando fala dao